Bombardeios aéreos mataram civis e deixaram vários feridos nesta quarta-feira na região noroeste da Síria. O alvo era um mercado no último reduto jihadista do país, enquanto continuavam os intensos combates entre islamitas e as forças do regime. De acordo com a ONG Observatório Sírio dos Direitos Humanos, os civis morreram em ataques durante a noite contra a cidade de Marit Al-Numan. A organização tem uma ampla rede de fontes no país, mas ainda não conseguiu confirmar se os bombardeios foram executados pela aviação russa ou síria. A Rússia, aliada do regime de Bashar al-Assad, atua na Síria desde 2015 e participa desde abril nos ataques contra a província de Idlib e seus arredores, que não estão sob controle de Damasco. A província é o último reduto jihadista e é dominada pelo grupo Hayat Tahir al-Shan, ex-braço da Al-Qaeda. Moscou e Ankara fizeram um acordo para evitar uma grande ofensiva na região. Mas desde o fim de abril, as forças do regime sírio e da Rússia intensificaram os ataques aéreos contra alguns setores sob controle do grupo jihadista. A guerra na Síria, iniciada em 2011, provocou mais de 370 mil mortes e a fuga de milhões de pessoas. A guerra na Síria, iniciada em 2011, provocou mais de 1,5 mil mortes e a fuga de milhões de pessoas. A guerra na Síria, iniciada em 2011, provocou mais de 1,5 mil mortes e a fuga de milhões de pessoas.